Entendeu por que nós pegamos atubado? Entendeu por que nós fazemos isso? É bonito isso! Você olha a minha outra parada? Achei que a tampa estava pegando aqui! Deu sorte que eu estava assim, vai ter um close top Deixa eu salvar aqui, para desligar Estou cuidado para sair... Deu uma levada igual ao Rio Verde E aí... 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 E aí, depois dá um close aí para nós filmar só, quer soltar, pode soltar por mim, eu tô de boa, tá? O gordinho tá quase um mês pescando direto, moço, tá com uma moral muito grande, você é doido, tá porra, tá tudo bem? Tá acontecendo, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, eu não sabia se era o Ricardo que pisou no bairro, não, tô assistindo não. E aí Viu a luz agora, tá braba. Ela tá pegando, ela pega, tá tudo aberto o olho dela, olha, agora ficou bravo, moço, não vou forçar não, para não quebrar a boca dela, vem. Eu acho que é grande agora, viu? Agora eu botei um filho de mesa nela, olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto